Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. A maioria são crianças. No entanto, devido à dificuldade do diagnóstico, 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. As doenças raras voltaram a ser discutidas no Congresso Nacional, durante a realização do 11º Fórum Nacional de Políticas de Saúde no Brasil. Defensor desta bandeira, o deputado federal Eros Biondini tem se destacado na luta por políticas públicas em apoio às pessoas com doenças raras. O parlamentar comemora a inclusão do medicamento Espirasa na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde. O remédio será distribuído gratuitamente para pacientes com amiotrofia muscular espinal. Uma causa que eu luto há anos, tenho muitos amigos e familiares que têm em sua família pessoas sofrendo com a doença AMI, uma doença degenerativa, e que o único medicamento atualmente paliativo para dominar essa doença é o Espirasa. Depois de muitos anos de luta, batalhando para que esse medicamento fosse incluído na lista do SUS, finalmente conseguimos essa grande vitória. E o anúncio do Ministério, incluindo o Espirasa na lista do SUS, realmente coroou uma parte do meu trabalho aqui na Câmara dos Deputados, defendendo aqueles que têm doenças raras. Quem já viu alguém com doenças raras e algumas muito tristes, sabe do que eu estou falando. Por isso, é motivo, sim, de vitória. Esperamos muito tempo, mas valeu esperar, porque o Espirasa é a esperança daqueles que têm ânimo.